E aí galera, tudo bom? Mais um vídeo incrível. E eu sei que hoje está chegando o final de semana, vocês estão doidos para curtir e aprender uma nova receita. Então essa receita hoje vai para vocês, apaixonados com o Jaguar Master. Maravilha? E eu não garanto não, confere a receita aí galera. Gente, só contando para vocês. Calma. Só contando para vocês, nem todos os coquetéis a gente prepara antes e experimenta. A gente experimenta na hora, porque a arte da mixologia é a gente criar coisas para você fazer dentro de casa. Sem muitas delongas, bora para o preparo moçada. Ó, vai ficar bom, hein? Ô Gui, você vai colocar quanto é abacaxi aí? Três, quatro pedacinhos, no máximo cinco. Mas ele colocou uma pedra, então eu coloquei três pedacinhos. Gente, pitaia, uma fruta fantástica. Colocamos aqui mais ou menos um quarto da pitaia. De fato, está parecendo um coquetel de beterraba. Faça as honras, por favor. Eita, ferro. Galera, todos os coquetéis que eu gosto de fazer, ainda mais quando vai fruta, eu gosto de coar, tá? Eu gosto de coar. Você pode fazer direto no copo, não tem problema nenhum. De fato, pitaia, seu coquetel fica maravilhoso. Tem abacaxi? Tem sim, senhor. Então, galera, vou finalizar com o nosso ingrediente mágico, é o Jägermeister. Mágico e apaixonante, tá? Coloquei aqui meus 50ml. Pessoal, por que eu não coloquei ele junto na coquetelera? Eu quero deixar o sabor dele mais gritando possível na sua boca, tá? Essa é a intenção. Porque senão ele vai se perder. E esse nosso copinho long drink é um copaço long drink, né, tio? Oh, fala sério, meu. Você aqui, você toma só um, você já dá uma boa. Porque a intenção não é ficar chatado, né? Nunca. Finalizei aqui com a casquinha de abacaxi, tá lindo, tô gay. Por favor, você fez o coquetel. É pra você, galera. Por favor, eu sempre faço as honras quando ele prepara o coquetel. Eu acho que ele deixou o canal por conta dele, que aí eu fico só aqui tomando uma. Pra quem gosta de Águia Master, ficou bom demais. Por isso, hoje, amanhã e sempre tem dose dupla, galera. Vem com a gente, se inscreve nesse canal e conta pro mundo que nós estamos aqui. Um beijo no coração de vocês.